E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Tá bom o áudio. Aqui é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, exclusivasso, graças a minha viagem pra Estocolmo. Sim, eu viajei 20 horas pra ir e 20 horas pra voltar, pra ficar 2 dias na Suécia, pra poder trazer pra vocês essa gameplay de Battlefield V. O jogo já lança amanhã pra quem é assinante do Origin Prime. E eu tô esperando-me aqui ansiosamente, espero que ela chegue logo, porque eu tô louco pra jogar, e a gente foi lá pra Suécia para jogar Battlefield. Eu capturei bastante coisa, e eu queria comentar um pouco dessa gameplay com vocês, que vocês estão vendo aí, tá? Não estou jogando, tá? Não é ao vivo, ó. Uh! É a gameplay que eu gravei lá na Suécia, mas a partir de amanhã teremos lives e conteúdos de Battlefield V aqui no canal. O jogo tá muito bom, né? Como é que funciona esse evento? A gente chega pra lá, eu fui ao convite da NVIDIA, né? Porque a RTX vai chegar agora muito forte nesse jogo no lançamento, inclusive o Ray Tracing não tá ligado, porque essa build ainda não tinha a RTX da NVIDIA, saiu no dia do lançamento, tá bom? Enfim, então a gente foi jogar, e eu escolhi esse mapa, porque esse mapa é maravilhoso, é um dos mapas favoritos dos desenvolvedores, eles falaram lá, principalmente por causa dessa ponte que a gente tá agora. Ela é a maior estrutura destruível, derrubável, da história do Battlefield, porque essa ponte cai, é um negócio de doido, tá? Enfim, então aí eu comecei no tanque, eu queria mostrar pra vocês esse começo. Enquanto você tá rolando nessa ponte, tem todo um terreno aberto de floresta ao redor, como vocês estão vendo, né? Então o pessoal fica trocando lá embaixo, e tem os aviões, né? Trocando bala em cima, quer dizer, é sensacional, meus amigos, é assim um negócio de doido. Enfim, aí vocês podem ver que eu já tava levando tiro, porque tinha um tanque na ponte do time dos caras, e a gente começou a atacar ele, tinha um outro tanque comigo, e a gente precisava derrubar ele rápido. O esquema de veículos ainda é o mesmo, mas a gente tem algumas diferenças nesse Battlefield, que eu vou comentar enquanto a gente vai vendo essa gameplay, tá? Mas, antes de tudo, é bom falar que quando a gente vai pra esses eventos, eu tava lá com produtores de conteúdo, streamers e youtubers do mundo inteiro de Battlefield, tá? Então é cara que joga muito bem, é difícil, tá ligado? Então, espero que vocês entendam o nível que a gente tava enfrentando aí, com esse bastante produtor internacional de Battlefield, e é um cenário que eu gosto muito, e é um jogo que eu gosto muito, né? Pessoal, teve aquela galera do BF que não gosta muito de mim, que eu não posso dar dicas, não vou dar dicas, mas a parte legal é que a comunidade internacional do Battlefield é muito unida, de maneira geral e tal, e quem me acompanha sabe que eu jogo desde o BF4, não sou nenhum pró, não sou focado no BF, vocês sabem muito bem disso, mas eu gosto muito, fiquei muito feliz com esse convite da NVIDIA de ir lá, até porque a NVIDIA é parceiraça, né meu irmão? Enfim, vamos lá. O que tá acontecendo aí então? Acabei de derrubar o tanque, a gente tá na ponte, como eu falei, esse é um dos pontos de conflito, é uma partida de conquista normal, a gente jogou todos os modos de jogo, em todos os mapas, uma vez, tá? Então, isso também é uma coisa que dificultava muito, porque você tem que aprender a fazer leitura de mapa, personagens muito rápido, e teve a progressão dos personagens contando também, então teve um dia que nossos personagens progrediram, e teve um dia que os nossos personagens, eles já estavam com tudo liberado, então o primeiro dia progrediram, o segundo dia com tudo liberado, essa gameplay foi no primeiro dia de evento, tá? Então vocês vão perceber algumas coisas, bom, aí tá um tanque colega, a gente tava tentando achar espaço com o nosso tanque, eu comecei com o Panzer, os tanques tão animais, os ítulos tão animais nesse jogo, tem todo o sistema de personalização, filho, você pode camuflar o seu tanque, é uma parada de doido o que esse jogo tem, com a parada de personalização de armas, veículos, equipamentos, personagens, a gente personaliza o próprio personagem, com o lançamento do jogo amanhã já, eu vou ver se eu vou conseguir pelo menos já pegar um acesso e antecipado, pra trazer pra vocês a parada de personalização que tava muito legal, como vocês podem ver aí, essa parte da ponte tava derrubada, e a gente já acha que ela começa a derrubar, ou sei lá, enfim, não sei como é que funciona isso, porque a gente só jogou uma vez no mapa, então ficava mais difícil de ver, né? A gente continua avançando até o final do jogo, vou passar por essa ponte andando também, eu comecei muito bem com o tanque, e eu acho legal o fato de que o Battlefield, ele tem vários cenários acontecendo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente tava começando a levar os tiros, ele tem o reparo de emergência ali no canto, apertando 3, mas aí quando eu achava um pouquinho de espaço, eu ia montando, e eu tava servindo de respawn pro meu time também, eu tava ajudando bastante o meu time. Como o cenário é muito aberto, tem a questão dos aviões, vocês vão ver que os adversários, eles vão reverter a partida, eles vão virar, eles vão chegar nas nossas costas, e aí eu tenho que voltar, mas essa região é uma região muito foda, você escolhe uma região pra batalhar, e você fica batalhando essa região, e ela tem N variáveis que podem acontecer, é muito, muito, muito foda, certo? Dei uma rotacionada no tanque, ó, eu abri o mapa ali no canto, acho que eu tô com a câmera aqui em cima, me desculpem, mas vocês vão ver que ali no canto tem os terrenos dominados, em cima, né? Deixa eu passar minha câmera pra cá, a gente vai melhorar a visualização pra vocês. Então voltei, sabia que os caras estavam lá, e foi a hora que eu decidi atacar um pouco eles, tentar recuperar essa bandeira aí sozinho. Aí, eu acho que, se não me engano, nessa hora eu troquei de arma, eu não tenho certeza, porque o tanque ele tinha, ele tem o ametalhador, ele tem o canhão, né? Eu não lembro se eu cheguei a trocar de arma nessa hora, aí, troquei, ó. Ah, não, eu troquei de assento. Foi um erro, porque eu podia só trocar de arma, tá? Ó, a balinha. Aí, quando a arma vai esquentando, ela vai perdendo, né, o Haste de Fire, como vocês puderam ver, e aí eu falei, irmão, aqui eu vou tentar derrubar o máximo de cara que eu consegui, velho. Era só tentar limpar o mapa pra ver se meu time aparecia e recuperava a bandeira E. Mas aí a gente tá com 12 de vida, como vocês estão podendo ver, engrenagem ali no meio, e aí eu não consegui segurar por muito tempo, eu terminei com 6 mortes. Mandei mal ali, tá? E aí a gente pode escolher em quem a gente vai respawnar, aí tem um pouco da visão do mapa, como eu falei, essa ponta fica bem no meio, e ali tem toda a guerra acontecendo ao redor. Certo, agora eu vou começar a jogar um pouco andando, obviamente que até pegar o hit que eu não lembro muito bem. Olha o cenário, velho. E tava sem o RTX ligado, viu? Que aliás eu pensei que teria ligado, mas a DICE não conseguiu polir ele. Pra esses vídeos, eles estavam um pouco preocupados, né? Porque com a qualidade de quem tava jogando, tudo de ter algum problema. Aliás, eles arrumaram uma estrutura muito legal pra gente, eram duas praticamente lan houses com 60 computadores, sabe? A gente tava muito louco, dois galpões assim, todo o cenário foi muito da hora. Enfim. Aí eu já cheguei, agora a gente vai conversando e eu vou morrer. Eu tive várias impressões do jogo, inclusive a gente teve uma palhinha do que é o Battle Royale. E tá insano. Ah, o maluco me levantou. Isso aí é aquela paradinha do seu squad te levantar, né? Então quando você tá de médico, você pode levantar qualquer pessoa do seu lado da guerra, né? Quando você cai e tem alguém do seu squad perto, o cara do seu squad pode te levantar. Demora um pouco mais que o médico. Ou um pouco mais não, demora quase o dobro do tempo. Mas ele pode. Aí você pode segurar o botão, né? Segurar e tentar solicitar ajuda, mas aí quando eu vi como eu fui chato num tanque, não deu nada. Aí tava vendo um pouquinho do avião. Olha que da hora o avião por cima, meu irmão. Que louco. Você tá maluco. Ó! E os malucos jogavam, tinham os malucos jogavam mesmo, a garaja, era muito da hora. Ó, e a treta rola lá embaixo. É a mesma engine do BF1, praticamente, mas ela tá muito polida, ela tá muito melhorada. Eu diria até que é uma melhoria, até comparável com a melhoria da engine do Assassin's Creed Origins pro Odyssey. Tipo, você sabe que é o mesmo jogo ali, mas o polimento por cima dele, o quanto que eles se aprofundam no desempenho do jogo é muito superior, sabe? A partida vai ser meio longa, então a gente vai assistir juntos esse processo aí. Mas eu acho que é uma gameplay legal porque dá pra ver tudo, né? Lembrando que tava eu lá jogando com esses caras que jogam muito BF. E, mano, eu tava ali na treta, tava brigando e tal. Eu optei por ficar ali nessa batalha na ponte, né? Eu não tinha comunicação com o meu squad. Tava eu e o Sidão, um do lado do outro, a gente conseguia se falar, mas os caras estavam falando nossos idiomas, eles nem usavam o VoIP. O que é bom, porque o VoIP dá uma atrapalhada na gravação da galera, né? Mas, enfim. Então, eu decidi que eu ia lutar. Ai, ah, isso, tá vendo essa parte, essa barreira na minha frente? Vocês viram que quando eu fui ele não tinha essa barreira. Porque essas barreiras são aquela parada de construção, né? Do cenário do BF. Olha que da hora. Isso aí é tudo construção. Então, você aperta com qualquer personagem a tecla T no mouse, quando você tá jogando no mouse e teclado, e aí você pode fazer essas estruturas que eu tava fazendo aí, né? E eu... Puxa, acho que é isso aqui. Eu não lembro. Acho que é exatamente. Tô reagindo real-time ao minha gameplay também. É minha gameplay, tá? Vocês vão saber pelo padrão. Esse BF Review 11... Um, eu acho que era o Sidão, inclusive, que tá aparecendo ali no chat ali em cima. É isso. É ele mesmo. E eu era o 12, tá vendo? A gente tava um do lado do outro. Então, o 11 é o Sidão e o 12 era eu ali em cima. Eu tava de Squad Leader, mas eu acho que eu não usei o Squid Tricks. Não é o Squid Tricks, é uma Point Tricks. Então, toda pontuação que o seu Squad faz, o líder do esquadrão pode chamar um suporte. Então, você segura o B e você pode, por exemplo, chamar um Airstrike, né? Um ataque de aviões. Você pode derrubar suprimentos. Isso é muito importante porque a munição acaba e a cura não é mais aquela cura, tipo, limitadona, tá ligado? A cura você precisa ter uns medkits na sua mão. Tá dando pra ver ali no meio da tela? E eu não tinha esses medkits nesse momento. Então, você precisa ou que um médico venha e te dê um kit, o médico tem isso infinito, ou você precisa achar umas caixas de supply. Por isso que chamar esse supply é tão importante. O meu Squad tava com 17 mil pontos. Eu não usei. Eu tenho certeza que eu não usei, mas, mano, é pra usar coisa muito boa aí. Enfim, destruímos um tanque ali em cima. 18 mil pontos pro meu esquadrão baseado em todo o desempenho que a gente tava tendo. Ou seja, montar um Squad vai ser muito importante. Eu tenho o plano de montar um Squad com vocês no Discord. Então, depois eu entrem lá. A gente subindo aí a parte da ponte. Eu dei uma circulada. Eu queria dar uma olhada e ver que situação a gente tinha. Abri o mapa pra ver como tava. Mais uma vez, a ponte era nossa. Só que o problema é que a gente perdeu todos os outros objetivos ao redor. Ou seja, você fica numa panela de pressão ver ali que os pontos vão até o G e a gente precisava dominar mais pontos. Se não me engano, nessa hora eu vou virar e vou atacar. Eu não voltei pra ponte. Ó, isso aí são as caixas de supply que eu falei pra vocês. Essa de munição tem uma caixa médica também. É, eu fui. Percebam os detalhes no mapa. Tá muito bonito o jogo. Eu sei que, obviamente, a qualidade do vídeo no YouTube dá uma capada, mas a gente tava jogando isso em 4K. Então, tava realmente muito bonito de se jogar. Tava muito bonito. Eu acho que aqui vocês conseguem ter uma boa noção. Eu, eu, eu... Lá também tinha a versão do Xbox One X. E tava lindo. Ah, lindo. Tava lindo no Xbox One X. Tava rolando em 4K lá. Tava uma qualidade absurda. Mas jogar, jogar mesmo. A gente jogou no PC, tá? A gente não pôde gravar a campanha. A gente até pode jogar. Eu não joguei porque eu queria, talvez, jogar ao vivo. Quero ter mais reações porque parece que a campanha vai ser muito boa. Mas... Mas aí vocês vão ver mais o que a gente podia gravar era gameplay. Ali eu dei um comando rápido de agradecimento porque o cara me levantou. A gente voltou pro ponto, certo? O meu time novamente dominou algumas bases mas tava perdendo outras como o centro Battlefield. É muito dinâmico, né, irmão? Entrei no veículo, mudei pra centro e a gente foi pro outro ponto. Eu coloco na terceira pessoa, preferido ir na terceira pessoa. Minha primeira pessoa tá bem legal. As torretas tavam com bug, tá? Então eu não percebo. Ó, ele ficou parado então a torreta é encaixada. Mas se ele girar a torreta, a arma ficava parada e o personagem retirava a banuja do Kamehameha. Ali, ó, ele girando. Tá vendo, ó? Quando ele gira vocês veem que a mão dele não leva a veterinadora? Ele gira sozinho, só o corpo, ó. Mas é como se ela estivesse rodando. Abandonei na lama uma coisa muito legal. Quando você pisa na lama, eu acho que vai dar pra ver uma cena. O seu personagem se suja de lama. Isso é muito da hora, né? Porque, tipo, você tá num terreno de lama você vai olhar pro seu colega na sua frente e a bota dele vai tá atolada de lama. É muito da hora. Ó, ali, ó. Dá pra ver, ó. Gente, pegou mais um objetivo. Você vê que o meu squad tava bem participativo nessa partida, né? Não dá pra reclamar. Voltei pro jipão. Aí era o cidão comigo. Ó, a arma funcionou nessa aí, ó. Normalmente as armas falhavam. Eu acredito que eles vão arrumar isso até o lançamento também porque tava bem evidente. Era o único bug evidente do jogo mesmo. De resto, lá funciona muito bem. Até porque é por LAN e tal, né? Isso facilita bastante o funcionamento do jogo de maneira geral. Então eles tinham preparado. Era máquinas deles, né? Então, enfim. Vocês sabem que isso tipo de coisa facilita bastante. Fica difícil de perceber qualquer bug é problema. Aí eu fiz a escalada, subi a ponte. Eu não lembro o que eu ia fazer. Eu ia tentar falar, mas eu não vou nem arriscar porque eu não lembro o que eu ia fazer nessa. Não, não, não. Fatiei, beleza. Um squad spawnando em mim. O time trocando ideia ali no chat. A gente indo. Eu tava com a classe Assault, tá? Então, vocês podem ver que eu tinha até um lança-foguetes ali pra derrubar tanques e veículos. Essa metralhadora tava modificada só com a mira. Essa era uma das primeiras partidas do jogo. Eu liberei essa mira rapidão, liberei as coisas dessa arma rapidão. As mudanças são estéticas e efetivas. Ó o sangue na minha arma. Foda, né, velho? Tá maluco. Iluminação muito bonita, o jogo muito bonito. Aí, ó. Aí eu coloquei o modo construção pra vocês verem. Eu tava subindo uma dessas barreiras. Vocês viram? E, ó. E aí você aparece os locais que você pode construir e como você pode otimizar isso. São fáceis de derrubar, mas ajudam. Ajudam por quê? Você pontua quando você constrói e ajudam na defesa. Ou seja, usando o cover de uma das barreiras que já tava aí construída. Tomei uma snipada, hein, amigão? Nossa, moleque. 12 barra 2 nesse momento eu devia parar esse vídeo por aqui porque eu acho que melhor que isso não vai ficar muito, não. Inclusive, eu acho que se não me engano, nesse vídeo tem uma hora que eu não paro de morrer. É um inferno. Mas meu time ali passou na majoritariedade de bandeiras. A gente tá com 4.3 e como vocês podem ver a gente virou no placar também em 190 a 89 e aí eu spawnei no banco. Essa metralhadora frontal é muito gostosinha. Se você tiver com alguém pilotando o tanque você nessa, filho. Vocês ficam difíceis, viu, velho? Fica chato de segurar. A gente tava indo pro objetivo C. A gente tava agora com 3. A gente perdeu um objetivo. Eles tavam pegando F. Ficou 4 a 3 agora pra eles em bandeira. Pra equipe adversária. Algumas pessoas conseguiram mudar os nomes. Outras não. Porque teve problema nas origins que a gente tava usando lá. Tá, então... por isso que eu joguei durante grande parte das minhas gameplays. Vão ver eu como... O meu final é normalmente 12. Em final de final é normalmente 11. No primeiro dia a gente jogou como 112 e no segundo dia a gente jogou 212. But I'm not sure. Não lembro exatamente. Depois eu preciso conferir. Tem bastante material bruto aqui. Mas com o lançamento amanhã o embargo desse desse gameplay caiu muito perto da gameplay. Então amanhã a gente começa já a fazer live e jogar se eu receber minha aqui de direitinho. Certo? Ali o problema do tanque foi que não era nenhum amigo controlando. então a comunicação foi falha e o tanque caiu. Gosto dessa parada do spawn. A gente tem duas opções. A gente pode spawnar na tela de deploy. Aquela tela que a gente enxerga o mapa ou a gente pode spawnar com o nosso colega. Aí eu acho, se não me engano, tem um tanque. Aí vai vir o inferno. Lembra que essa situação aí é complicada, mano. Olha aí. Eu peguei os caras e reviveram mas eu demorei pra tirar, velho. Que vacila, né, mano? Se eu tivesse ali teria levado o squad wipe inteiro. Squad wipe é uma coisa muito importante porque o squad se ajuda muito. O squad trabalhando juntinho. Dois squads juntos, mano, ficou muito difícil de deter sem que sejam dois squads do outro lado. Porque a comunicação e a possibilidade de se levantar é muito boa. E a divisão também pode ajudar muito. Deixa eu ver onde eu nasci. Aí eu acho que eu fecho um pouco. Cara, não... Beleza, spawnei. Olha o pezinho do... Olha como ele se movimenta. Vocês viram que dependendo do terreno que ele tá ele se movimenta diferente. Nossa, irado, né, velho? Irado, irado. O jogo tá muito foda. A gente se... Nossa, mano. Eu quero imaginar isso aí com a RT. Meu Deus do céu, velho. Eu preciso muito jogar isso aí com ray tracing de gado. Vai ser muito sensacional, mano. Olha a perna. A perna é cheia de lama. Muito pica, né, velho? Você tá maluco? Aí eu tava dando uma olhada em como tava a situação o que a gente tava enfrentando. Nosso time tava perdendo. A gente tava pegando todas as bases aí novamente. A gente tava agora botando uma pressão na C que era importante porque eles iam ter que defender outras bases. Então a gente teria um bom tempo pra pegar. Como não tinha ninguém contestando a base foi pegar muito rápido, certo? Maneiro, né, velho? Tá muito bonito, olha. E pegamos aí o ponto C. Eu tava com 39 mil pontos. Eu tô muito triste que eu não usei isso aí, velho. Porque essa aí foi uma das primeiras partidas. Eu não te entendi direito ainda esse... Esse mecanismo de pontuação. E eu provavelmente teria um Airstrike. Ia ser iradíssimo puxar um Airstrike aí. O Airstrike é muito bolado, sabe? Ou você pode pedir também um tanque, né? Então cai um tanque perto de você e tal. É uma ferramenta bem legal isso. E a importância do squad é uma coisa de doido nesse jogo, né? Inclusive eu tô pensando realmente em montar um squad pra jogar a BF. Montar com vocês no Discord porque vai facilitar bastante a nossa jogatina, tá? Mas depois a gente conversa melhor sobre isso com o lançamento do jogo. Até porque apagar o jogo e o Origin Access eu sei que vai ser bem caro. Então, tranquilo. Eu não lembro o que aconteceu nessa hora. Eu sei que alguma hora dessa gameplay eu acho que eu testo a bazuca em estruturas pra ver o que dá pra quebrar e o que não dá. Mas eu não tenho certeza. Aí a gente tava perdendo mais um pularejo. Eu ganhei um nível da minha classe de assalte. O que libera? Novas armas. E aí, rapaz? O que libera? Novas armas. Olha as estruturas da casa toda destruída. Que foda. Todo lugar também todo ponto do jogo tem algum diferencial. Alguns tem armamento anti-tanque alguns tem armamento anti-aviões alguns tem spawn de aviões e veículos então quem domina aquele ponto fica com spawn. Aí eu fui levantado por um médico um médico neutro não era do meu squad então bem mais chato. Que é isso que acontece. Os caras veem você levantando não tinha muito espaço não. E aí na velocidade acabei já morrendo. Esse dão tava aí camperando no telhadinho da casa que é importante. Ele morreu na hora que eu spawnar ele. E aí a guerra no ar ali também comendo solta o que é muito... Olha o cenário. O jogo tá muito bom, velho. Esse jogo tá muito bom, tio. Vocês estão loucos. Enfim. Beleza. Aí dá aquele azar, né? Você tá seguindo um cara aparece alguém atrás e mata só você. A galera tretando ali o maluco veio me levantou. Eu sabia que tinha alguém na escada eu queria subir mas eu tomei de outro cara que tava embaixo. Clássico, né? Ainda de um tankão. Aí não tinha muito o que fazer, não. Eu acho que agora eu vou entrar na sequência de morte que eu falei. O médico colou em mim e levantou. Olha aí, ó. Tomei uma snipada agora. Você vê, mano? A gente tá focado no tanque por causa da snipada. A gente foca no sniper aparece o tanque. A gente quer dominar o ponto o cara pula nas costas. A gente tá na frente. É foda, né, velho? Isso é BF. E, ó, placar por enquanto 36 a 36. A gente ganhou bastante ponto de bandeira que a gente tá com 4 e eles estão com 3. O placar bem apertadinho. Muitas partidas eram muito equilibradas. Era muito legal. Muito emocionante até o fim. Eu acho isso bem bacana. Teve umas partidas... Olha isso. Ah, moleque. Peguei na hora certa, mano. Você tá maluco. É, mano. Foi da hora demais. Tá maluco. Os melhores jogadores de Battlefield 5 do mundo e eu. Tava a mãe nessa faceta. E eu, decidão. Mas foi muito legal, mano. Foi uma experiência muito bacana. Conhecer a Suécia foi muito legal e conhecer a Suécia por causa do Battlefield foi mais legal ainda, né? Então o cenário era bem frio, assim. O céu da Suécia era muito parecido com o céu do Battlefield da maioria dos bapos que eu fiquei bacana. Aí, mais uma situação. A gente no ponto F. Ah, em placar ele tava praticamente garantido. A gente tava com 4 caras com 3 pontos. A partida prestes a finalizar e a gente aqui prestes a finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay de Battlefield. No final tinha essa telinha de melhor squad o que é bem legal e não tinha mais spawn. Então a partida acabou por pontuação. Se você gostou não esquece de deixar o seu like. Amanhã tem BF5. Estou ansioso pra trazer conteúdo pra vocês. Muito obrigado a quem assistiu. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.